Música Marta foi o último pombo passageiro conhecido e foi chamado de Marta, em homenagem a Marta Washington. Em 1857, foi feita uma tentativa de colocar os pombos passageiros de Onho sob proteção legal. O Senado Estadual, porém, alegou que o pombo passageiro não estava ameaçado de extinção. Sendo assim, o pombo passageiro foi caçado até 1914. Marta nasceu no zoológico de Cincinnati, em 1885. Viveu entre outros pássaros. Em 1908, Marta e dois machos da mesma espécie foram considerados os últimos animais de sua espécie. Um dos machos morreu em 1909, seguido pelo outro que morreu em 1910. E Marta morreu dia 1 de setembro de 1914. Marta morreu aos 29 anos de idade, quando foi congelada e enviada para o Instituto Smithsonian, onde foi empalhada e exposta. A partir da década de 1920 até o início dos anos de 1950, ela foi exibida no Solão Bird. Ela participou como integrante dos pássaros da Exposição Mundial de 1956 e 1999. Durante esse tempo, ela deixou o Smithsonian duas vezes. Em 1966, para ser apresentada na Conferência de San Diego. E em 1974, para o quando foi para o zoológico de Cincinnati. Desde então, Marta não está mais em exibição pública no Smithsonian. Aparentemente, a espécie não estava lá no zoológico de Cincinnati por sua raridade, mas para permitir que os visitantes tivessem um olhar mais atento de uma espécie nativa. Outras fontes argumentam que Marta nasceu no zoológico de Cincinnati e veio lá por 25 anos e era descendente de três casais de pombos adquiridos pelo zoológico em 1877. Pensa-se que este indivíduo tenha se chamado Marta, porque seu último companheiro de gaiola, chamado Jorge, uma homenagem a Jorge Washington e sua esposa Marta. Embora também acredita-se que ela recebeu o nome de Marta como homenagem à mãe de um dos amigos de um tratador. Eu vou repetir algumas coisas que eu já falei aqui para deixar o vídeo o mais completo possível, porque a gente tem algumas coisas aqui para adicionar. Em 1909, Marta e seus dois companheiros machos no zoológico de Cincinnati se tornaram os últimos pombos passageiros sobreviventes. Um desses machos morreu por volta de abril daquele ano, seguido por Jorge, o último macho, em 10 de junho de 1910. Não se sabe se os restos mortais de Jorge foram preservados. Marta logo se tornou uma celebridade devido a seus status de última donzela e as ofertas de recompensa de mil dólares para quem encontrasse um companheiro atraindo mais ainda as visitas. Durante seus últimos quatro anos em solidão, sua gaiola media 5,4 por 6 metros. Marta ficou cada vez mais lenta e imóvel. Os visitantes jogavam areia nela para fazê-la se mover e sua gaiola acabou por ter acesso limitado. Como eu já disse, ela morreu dia 1 de setembro de 1914, sendo encontrada sem vida no chão de sua gaiola. Alegou-se que ela morreu às 13 horas, mas outras fontes sugerem que ela morreu algumas horas depois, dependendo da fonte. Marta tinha entre 17 e 29 anos na época de sua morte, embora 29 seja a idade geralmente aceitada. Na época de sua morte, sugeriu que ela morreu de um derrame apoplítico, pois havia sofrido poucas semanas antes de morrer. Seu corpo foi congelado em um bloco de gelo e enviado para o Smithsonian, onde foi enfolado, dissecado, fotografado e montado. Como eu estava passando pelo processo de muda de plumagem, ficou difícil de empalhar e penas que havia caído antes foram adicionadas à pele. Marta esteve em exibição por muitos anos, passou um período nos cofres dos museus, mas voltou a ser exibida no Museu Nacional de História Natural de Smithsonian em 2015. Uma estátua memorial de Marta fica no Jardim Zoológico de Cincinnati, na frente do Cabana Memorial do Pombo Passageiro, local que abrigou o aviário onde Marta morava. Coincidentemente, o último espécime do extinto periquito da Carolina, chamado Incas, morreu na gaiola de Marta, em 1918. Os restos empalhados desta ave são exibidos na Cabana Memorial. Mas Marta sempre será lembrada como sendo a última exemplar de uma espécie infelizmente extinta. Amém.